Salve, salve, viajantes! Tudo bem, meus amigos? Boa tarde, boa noite, bom dia! Estamos começando mais um vídeo bom, bonito e de graça, é claro, aqui para o nosso canal. Um guassuano viajante. Hoje, quarta-feira, dia 27 de março de 2024. Agora são 15 horas ou mais 35 minutinhos. Temperatura 22 graus. E nós estamos começando mais um vídeo, passeando aqui pelas ruas e avenidas de Mojiguassu. E você, lógico, vem de carona comigo. Quero deixar aqui meu abraço para você que é inscrito no canal, para você que gosta dos conteúdos, que me acompanha, para você que está sempre ligadinho aí, meu, muito obrigado. E para você não esquecer do seu like, do seu joinha. Isso é muito importante para nós, pessoal. E você que chegou agora, está vendo o vídeo do guassuano pela primeira vez e não é inscrito, quero te convidar para se inscrever aqui no nosso canal. Para se inscrever, não paga nada, é de graça. E você é muito bem-vindo aqui. Como vocês podem ver, está dando aquela chuvinha gostosa. Temperatura, pessoal, já falei, ele é 22 graus, está friozinho, está gostoso. Eu já fiz um vídeo hoje de madrugada, vocês que acompanham o canal aí viram. Eu já fui, pessoal, lá no Guarujá. Na volta, passei por São Paulo e já estou de volta aqui em Mojiguassu. Já rodei 600 quilômetros hoje. Graças a Deus, tudo correu bem. Fui e voltei em paz. Eu até imaginava que eu ia chegar um pouco mais tarde aqui. Eu pensava que eu ia chegar aqui por volta de umas 5, 6 horas da tarde. Mas deu tudo tão certo hoje que eu já estou aqui em Mojiguassu. Já estou de novo gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Peguei um pouco de chuva na estrada, chovia, parava, chovia, parava. Entrei em São Paulo. Fui lá buscar umas encomendas. Aproveitei o almoço em São Paulo. Mas graças a Deus, foi tudo certo, tranquilo. O trânsito lá em São Paulo hoje não estava tão complicado. Estava fluindo bem. E estou aqui, graças a Deus, de volta à minha querida e amada cidade. Minha terra natal, Mojiguassu. Vamos dar uma voltinha por aqui, pessoal. Eu já estou retornando para a minha casa. Já cheguei, já deixei o diretor da minha empresa, que é o meu patrão, lá no condomínio onde ele mora. Tinha um outro funcionário com a gente também. Já deixei ele na casa dele. E agora, quando está chovendo, eu vou com o carro da empresa para a minha casa. Não preciso ir com a minha moto. Porque eu venho trabalhar de moto, né, pessoal? Mas está chovendo, aí eu tenho essa liberdade de poder ir com o carro para a casa. Aí, nesse deslocamento, lógico, vamos juntos. Eu aqui e vocês aí. Do outro ladinho da tela. Aproveitar aqui e gravar mais um vídeo. Gerar mais um conteúdo aqui para o nosso canal. Mostrar aqui essa tarde chuvosa em Mojiguassu. Está dando uma chuvinha fininha. Gostoso para ficar em casa, né? Epa! Esperrei aqui, pessoal. Desculpa aí. E amanhã, o Açoano vai para Campinas. Amanhã eu tenho que ir para Campinas logo cedo. Seis e meia da manhã. E depois, feriadão, né? Sexta-feira é feriado. Sexta-feira é santa. E nós vamos descansar. Glória a Deus por isso. Sexta-feira, o Guaçoano vai ficar em casa. Vai dormir até mais tarde. Vai descansar. Coisa boa. O céu está bem carregado, pessoal. Como vocês podem ver pelas imagens. O céu está bem carregado. E segundo a previsão, vai chover aí. A chuva vai entrar à noite adentro. Deixa chover, né? Deixa chover. Deixa chover. Que a gente estava precisando dela. E olha que tempo maravilhoso, gente. Isso aqui é vida. Que coisa boa, né? Olha, eu fui lá para o Guarujá, pessoal. Fiquei lá 50 minutos. A gente chegou lá. O meu chefe, ele foi para assinar uns documentos lá. Ele assinou os documentos, tomamos um cafezinho e pegamos a estrada de volta para... Viemos para São Paulo aí. Lá em São Paulo também a gente demorou uma hora. Não mais que isso. A gente só... Ele foi pegar umas encomendas. Aí a gente aproveitou, almoçou. Almoçamos bem rápido. E já entramos no carro e viemos embora. Ele também estava cansado, querendo ir embora. Diz que não dormiu bem essa noite. Estava cansado, querendo chegar logo aqui em Mojiguassu, chegar em casa. Então, viemos bem rapidinho. Eu achei que foi bom, né? Eu estou praticamente dirigindo esse carro há 9 horas. Mas está mal. Glória a Deus. Estou aqui na minha cidade já. Estou cansado sim, mas agora chegar em casa, tomar um banho. Botar um pijama e ficar quietinho em casa, né? Ver televisão. Tomar um café da tarde agora junto com a minha filha e minha neta. E hoje eu não pretendo mais sair de casa. Ficar quietinho em casa. Porque aproveitar esse tempinho gostoso, chuvoso e frio, né? Benção do céu. Vi alguns acidentes na estrada, mas graças a Deus fui e voltei em paz. Quando a gente estava indo para o Guarujá, lá no Rodoanel, na ida, antes de chegar lá na rodovia dos imigrantes, fiquei com dó. O senhor com a piruacombi, cheio de mercadoria, estava transportando para fazer entregas. Puxa, a combi dele pegou fogo, gente. Queimou tudo, não sobrou nada. Que dó. Fiquei com dó, viu? A piruacombi, ela é complicada. Ela é bem propícia a pegar fogo mesmo, né? O motor é dentro do carro, esquenta muito. E se não tiver com a manutenção tudo em dia, é um caso cego. Piruacombi, Fusca, Brasília, Valiante. Tem que se tomar cuidado. Essa é a avenida... Gente, esqueci o nome dessa avenida aqui. John Kennedy, acho que é de baixo. Essa daqui... Oh, meu Deus. Olha, tem uma placa aqui. Não, essa aqui é John Kennedy. Essa aqui é a avenida Presidente John Kennedy. Aqui no Jardim Centenário. Aqui é o cartório eleitoral de Mojiguassu, ó. Olha. 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 Mas eu comi um bife lá em São Paulo, gente. Mas estava bom, hein? E bife mais gostoso. Suculento, macio. Eu gosto carne ponta a menos, né? Eu pedi pro cara que queria ponta a menos com o bifão lá de contrafilé. E do jeito que eu pedi veio o bifão. Ah, estava divino. Que delícia. A gente almoçou ali no bairro de Santa Cecília, próximo ali de Genópolis. Próximo ali do estádio do Pacaemurro. Aquela região ali, próximo da Avenida Paulista. Está saindo mais um condomínio novo aqui, ó. E já está subindo as quatro torres, ó. É rapidinho, né, gente? Acho que não vai ter como eu mostrar pra vocês agora. É, agora acho que não dá. Mas, qualquer hora eu vou passar aqui pra fazer... Ah, é aqui, pessoal. Aí, ó. Dá pra ver um pouco. As placas atrapalharam um pouco, mas está sendo construído aqui, ó. Está subindo quatro torres. Vai ficar bonito aí o condomínio. Já passei aqui, né, de madrugada pela Avenida Brasil. E passando por aqui de novo, mas aqui é o caminho da minha casa, pessoal. Aqui é o condomínio Oregon. É, o nosso amigo de moto. Moto com esse tempo é difícil, hein? Olha lá, galera. Aqui, ó. Onde vai ser a Expo Guaçu. Deixa eu dar outra mostrada pra vocês aqui. Aquele dia eu fiz o vídeo e eles estavam começando a montar a estrutura. Agora já está um pouquinho mais adiantado. Vou virar um pouquinho o carro aqui, só pra mostrar pra vocês aonde vai acontecer a Expo Guaçu, aí, ó. Tá sendo montada aqui toda a estrutura. E dá-lhe barro, hein? O pessoal vai amassar barro à vontade aí. Aí já está bem adiantado. É semana que vem que começa. Se não me engano, acho que é na sexta-feira da semana que vem. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui o dia que vai começar. Se tem uns cartazes aqui. Dia 5 de abril começa. Primeiro show, Gustavo Lima, pra quem gosta, né? Eu não... Honestamente, eu não corto isso, não. Nada contra quem gosta, gente. Aqui, ó, de manhã eu falei pra vocês, né, na madrugada, sobre os pés de pê rosa aqui, ó, que a prefeitura plantou. Não é nessas árvores aqui, ó. Elas já estão formando, já... Acho que demora ainda mais, sei lá, uns dois anos pra começar a floreir, né? E segue aí o corredor, ó, de pê rosa. Mas eu penso que a hora que ficar... Aquela formar, ficar grande, floreir, vai ficar muito bonito essa avenida. Isso aqui é o Parque Real. Esse bairro aqui é bem colado com o centro da cidade. Esse bairro tá em formação ainda. Porque essa terra toda aqui, pessoal, era de cerâmicas. Das massas falidas das cerâmicas que tinham aqui. Aí tem briga de justiça, aquela coisa toda, é enrolado o negócio. E aos poucos tá desenrolando e o bairro tá se formando. E por sinal, tá ficando um bairro muito bonito. Tem o supermercado Vodibão, que fica aqui, que já construiu ainda, já aproveitou que vai... Muita gente vai tá morando por aqui, ó. Aqui tem um condomínio, ó, bem grande. São, acho que 12 torres aqui, pessoal, ó. Esses prédios aqui, ó. São 12 torres de 15 andares. Vocês imaginam quantos... E cada andar são quatro apartamentos, ó. Então faz as contas aí. Quanta gente que, com toda certeza, vai morar aqui. Já tem gente morando, né? Já tá... Já foi entregue. Mas é muita gente. Pra lá de mil pessoas, com certeza vai morar aí. Sei lá quantos apartamentos dá. 12 torres de 15 andares. Cada torre, 15 andares vezes 4, dá 60 apartamentos, né? É isso? Será que eu tô fazendo conta certa? É isso aí. Então, 10 torres daria 600 apartamentos. São... Tô até meio perdido com as contas. Enfim, é bastante gente, pessoal. Com toda certeza, ó. É mais de mil pessoas morando aí, com toda certeza. E agora é a febre do momento, né? Tá saindo muitos prédios aqui em Mojiguassu. Muitos condomínios com prédios. Antigamente era casa, né? Hoje é tudo difícil, prédio. Agora... Isso pode causar um problema na cidade, né? A prefeitura precisa ficar atenta. Porque... Tem que... Tem que ver a parte de água, né? Água, esgoto, energia. Pra que não falte, né, pessoal? Vamos continuar aqui na Avenida Brasil, que é o Sindicato dos Metalúrgicos. Agora nós vamos cruzar o leito. Vamos cruzar a ponte sobre o leito do Rio Mojiguassu, aqui, ó. Do lado direito aqui, pessoal, tem a ponte nova, que já está pronta. Tá só faltando as duas camiseiras, que tá em fase de término também. Acredito que logo vai terminar, que esse ano é um ano político. Então, com toda certeza, o pessoal responsável aí tira o pé do acelerador, né? Pra esperar chegar mais próximo das eleições, pra começar a entregar todas as obras. Aqui tem a agência da Hyundai. Ontem, um inscrito, ele pediu pra mim passar lá no Jardim Veneza. É só te pedir um pouquinho de calma, tá? De paciência, que eu vou chegar lá, tá bom? Agradeço aí por você acompanhar aí os vídeos do Gassuono, por você assistir, comentar. Só peço um pouquinho só de paciência, pra que eu consiga passar por lá. Pessoal, aqui é o Jardim Serra Dourada. Bem à nossa frente aí é o Jardim Itamaracá. Do lado do Itamaracá é o Jardim Rosa Cruz. Ó, daqui pra frente é o Itamaracá. Esse bairro aqui, pessoal, ele tem muitas casas bonitas. Tem cada casa linda aqui nesse bairro. Eu moro aqui nessa redondeza, nessa região aqui. E às vezes eu saio pra dar uma caminhada por aqui, ando de moto. Às vezes eu vou passear com o cachorrinho. Aí eu vejo cada casa linda. Aqui é um lugar muito gostoso pra se viver. Um bairro muito tranquilo. Eu moro aqui nessa região, já tem... Deixa eu ver, a minha filha tá com 31 anos. Ah, tem mais de 20... Ah, sei lá, acho que uns 25 anos, 26 anos que eu moro por aqui. É muito bom, viu, gente? Gosto bastante. Dá uma rotinha até ali em cima. Ó, então é do lado esquerdo, é o Rosa Cruz. Do lado direito, Itamaracá. E daqui pra frente, os dois lados, Itamaracá. E o Itamaracá. É, o asfalto aqui não tá muito lisinho, não. Ah, aqui tá saindo o bairro novo. Por isso que tá essa bagunça aqui, galera. Tá saindo... Eu falei pra vocês, acho que ontem, no vídeo que eu fiz ontem, que vai ser o Jardim... Monte das Oliveiras, vai ser o nome do bairro aí. Tá tudo com obras aqui, ó. Eu vou entrar aqui à direita, porque nem vou descer ali. É, o asfalto nessa parte aqui do Jardim Itamaracá não tá muito legal, não. Galera, então é isso. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Fica mais esse vídeo pra conta. Fica aqui, meu, muito obrigado a você que me acompanhou até agora. Pedi pra você, se você gostar desse vídeo, pra você curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Deixa seu joinha pra mim aí, por favor. Você fazendo isso, você vai estar ajudando e incentivando o Guaçoano a continuar produzindo conteúdos. Tá bom, pessoal? Então, um excelente final de tarde de quarta-feira, uma excelente noite de quarta-feira. E receba aqui o meu abraço, o meu carinho. E nós nos vemos no nosso próximo encontro, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Fui! E aí Obrigado.